E vamos então a nossa historinha de hoje que foi enviada pela Lisbônia de Juazeiro do Norte no Ceará, Lisbônia, obrigado viu por encaminhar aqui a sua historinha E a história conta o seguinte, que um rapaz ele vendia mercadorias de porta em porta para pagar os seus estudos Certo dia viu que só lhe restavam, restava ainda 30 quilômetros pela frente na sua caminhada e ele tinha muita fome Que ele decidiu então pedir comida ali na casa mais próxima que encontrou Porém a vergonha o atingiu quando ele bateu a porta Uma jovem muito linda abriu-lhe a porta e em vez de comida o rapaz ficou com vergonha e pediu água A linda jovem desconfiava que o rapaz estava faminto sim e assim lhe deu um copo com leite O rapaz bebeu devagar e perguntou quanto eu lhe devo Respondeu a jovem, não me deves nada, minha mãe sempre me ensinou a nunca aceitar pagamentos por uma oferta caridosa E disse o rapaz, pois eu te agradeço de todo o meu coração, muito obrigado viu E quando o pobre rapaz saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente Mas também mais forte a sua fé em Deus e nos homens, ele ficou mais forte, confiando mais nos seus irmãos e irmãs Depois de alguns anos, essa linda jovem ficou gravemente doente Os médicos locais estavam confusos e a enviaram a uma clínica onde chamaram um especialista para estudar a sua grave doença Chamaram então o doutor Serafim Alves de Oliveira Quando o médico ouviu o nome do bairro de onde viera a mulher, uma estranha luz encheu seus olhos Imediatamente vestido com a sua roupa de médico, foi ver a paciente e reconheceu a paciente imediatamente Era aquela mulher que o havia dado um copo de leite Então o doutor Serafim se determinou a dar o melhor de si para salvar aquela vida Passou então a dedicar atenção especial àquela paciente E depois de uma demorada luta pela vida da paciente, ganhou a batalha Pediu à administração da clínica que lhe enviasse a fatura total dos gastos para aprová-la E ele a conferiu e depois escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente A linda mulher tinha medo de abrir a fatura porque pensava que levaria o resto da sua vida para pagar todos os gastos Mas finalmente ela ganhou coragem e abriu a fatura E algo lhe chamou a atenção Estava escrito Fatura totalmente paga há muitos anos com um copo de leite Assinado o doutor Serafim Alves de Oliveira Lágrimas de alegria correram grandemente nos olhos daquela mulher Meu irmão, minha irmã, que possamos fazer o bem Levar o bem Colhermos o que plantamos Mesmo que nós não colhamos, devemos sempre plantar o bem Semear o bem Pois sempre alguém irá colhê-lo de alguma maneira Tem alguma historinha também para enviar para cá? Envie pelo nosso WhatsApp no prefixo 11 98904-3747 Ali Ali